Ficada GOOOOOOOL Então pessoal, passando aqui no começo do vídeo Pra pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito E ativar o sininho da notificação para o próximo vídeo, beleza? E lembrando também pessoal, a cada vídeo que você for notificado Você deixa o seu like pra você sempre ser notificado, beleza? Porque o YouTube tá com uma nova coisa aí, que não sei o que Que só tá notificando que ele deixa o seu like, beleza? Então pessoal, conto com vocês, deixa o seu like em todos os vídeos aí Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo do canal, beleza? Então é nóis, bora pro vídeo que tá muito fora, falou e fui! E fala aí pessoal, tô certo aqui, tô suave? Comenta, tranquilo? No vídeo de hoje aqui pessoal, batemos a meta lá no último vídeo de 30 likes E hoje eu tô trazendo aqui um patch foda pra vocês, beleza? Com o pessoal, narração, André Henneke aí PES 2018, 100% totalizado, beleza? Então lembrando pessoal, que só time europeu Então pessoal, a narração foi eu que coloquei E a ISO é do Xelito Xelito19, beleza? Então pessoal, já vai deixando seu like Já vai se inscrever no canal se não for inscrito Lembrando que a meta pra esse vídeo aqui pessoal Pra ter outro é de 100 likes Então conto com a ajuda de vocês Bater no 100 likes pessoal Eu trago outro vídeo aí pra vocês, de boa? Então é nóis pessoal Confere o jogo aí Tamo junto Até já E eu fui! Vou, vamos conferir o time aí De boa? Ó, vamos em editar aqui jogador Aqui ó, você pode ver ó Eu tenho a Premier League Lembrando também pessoal Que as faces deles são reais, beleza? Então mano, deixa o seu like aí Ó, então vamos lá ver o arço, não? Tudo 100% atualizado Sem nenhum errinho Beleza? Chelsea aqui ó, corto o ar Tudo atualizado aí ó pessoal Com as faces ó Ó o Hazard Ó as faces do Hazard, beleza? Ó, tem o Morata aqui já Ó a face do Morata Igualzinho praticamente pessoal né? Aqui tem o Algueiro, o Nolito Gabriel Jesus aí ó Pode ver ó De Bruyne Mano, a face dele aqui pessoal Tá muito da hora Desse jogo aqui Recomendo muito Vocês baixarem, beleza? Então pessoal Conferem o jogo aí Daqui a pouco Eu volto assim Pra vocês ver Como que muda a narração, beleza? Então é nóis pessoal Até já Lembrando que no final do vídeo É como baixar e como instalar, beleza? Então até já E eu fui! Tchau! 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 vamos iniciar aqui Barcelona e PSG aqui aí pessoal vamos colocar aqui ó normal regular e vamos iniciar e pessoal vou tá deixando vocês é pessoal vou tá deixando vocês conferir a narração aí beleza e eu vou voltar já no tutorial beleza de como baixar e como está lá então é nóis tamo junto até já e eu fui a atenção de jogada deu certo deu certo sobrou rápido Vamos ver agora, quem sabe agora 30 minutos passamos nesse primeiro tempo E agora perdeu a bola Conseguiu que tá na bola E os gols estão no nosso site, você que perdeu os gols pode acessar o site do Sporting Penativo, tá tudo lá Grande jogada E interessante, o jogo é laicária, os dois times estão se rebezando bastante no domínio territorial da partida Troca de passes em muita velocidade aí Passa de graça Na bola Olha o cruzamento pro meio da área, quem é que chega Tenta se livrar do marcador, chega fazendo a volta por ali, o Arthur mandou o jogo seguir Terminou bem Vem cobrança, jogada ensaiada Vieira Tentou na frente Vim de par por esse primeiro tempo Isolou, deu um pico, mandou a bola longe Acertou aqui, quase a câmera Clássico empatado No estádio do Chef Mesa E você acompanhando ao vivo Então aí pessoal, vamos ao tutorial Primeiro você entra no link da descrição do vídeo E vocês vão baixar o jogo E o salve data, beleza Depois pessoal, o que você faz? Você entra no seu jantar Que vai no Amazon interno Vai na sua pasta de downloads Beleza, onde você fez o download Eu vou vir para jogos aqui E aqui pessoal, vai estar A ISO E o salve data, beleza O que você faz pessoal? Dá um clique sobre a ISO Vem mais Extrair Para E dá um ok, beleza Dando ok pessoal, vai criar essa pastinha aqui E pessoal, não é formato ISO Que vai estar essa pastinha, beleza Mas pode ficar de boa Que vai pegar de boa É só você ver esse tutorial aqui de boa Aí pessoal, vai estar aqui PES 2018 BI EZ Vocês não podem precisar fazer mais nada, beleza Aí depois você vai aqui no PSP E no salve data Vem mais Extrair para E dá um ok De boa Dando ok pessoal Aí vocês vão lá Ó Dá um ok Mais esse aí Extrair para E dá um ok Dando ok Vai estar precisando 88 MB Aí para vocês, beleza Tá num conformes aí Então pessoal, fica de boa Aí aqui pessoal Vai criar essa pastinha PSP EZ Da um clica sobre ela Dá um clica nessa PSP que tá dentro Vem cortar Volta Volta E cola aqui na sua memória interna Beleza Coloca aplicar tudo E subscrever Pessoal É só você esperar aí Extrair Beleza Então vamos esperar isso aí Que eu vou ensinar a vocês Como achar o jogo aí Sem precisar Tá em formato ISO Beleza Então vamos aguardar aí Aí pessoal Terminou de extrair aí Beleza Você volta aqui ó Volta Pode voltar tudo Aí você vem aqui ó Entra no seu PSP Gold aí Eu vou sair aqui ó Sair aqui E vem aqui em jogos Jogos Você volta E aqui pessoal Você vai aonde tá Onde você fez o download Beleza Eu fiz em jogos E aqui vai tá pessoal Vocês viram que não tava em ISO E nem nada Aí você aperta aqui Que vai entrar de boa aí pra vocês pessoal Beleza Então é nóis pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou Deixa o like Se inscreva no canal se não for inscrito É nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau